Bastante emocionada, a mulher do cantor Maurílio compartilhou nas redes sociais a boa notícia. Comecei a conversar com ele, né? Igual a gente faz todo dia, eu conversei. E aí ele começou a chorar. Chorou. O batimento cardíaco dele aumentou. Reações que os médicos da UTI definiram como positivas. Sinais de que ele consegue ouvir a mulher e está melhorando. Até me assustei um pouco, mas o pessoal da UTI falou que isso era muito bom, que era sinal de que ele estava me escutando. Luana Ramos pediu para que amigos e fãs continuem orando e enviando apoio ao marido. E a novidade foi compartilhada por seguidores nas redes sociais. Maurílio, que faz dupla com a cantora Luísa, foi hospitalizado na semana passada em Goiânia, depois de sofrer três paradas cardíacas. Após exames, o cantor foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Os médicos também descobriram uma lesão renal. E por isso, Maurílio segue fazendo hemodiálise. A equipe médica disse ainda que um ultrassom identificou trombos no sistema venoso da perna direita. O que seria esperado em pacientes em condições semelhantes. O boletim divulgado pelo hospital na tarde de domingo informa que Maurílio segue internado na UTI, ainda em estado grave, em melhora do quadro clínico. Ele apresenta sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas. E a função renal segue em melhora, ainda em hemodiálise. Apesar de seguir entubado, teve melhora importante do padrão respiratório. E no momento, respira espontaneamente apenas com o suporte do ventilador.